Chega mais, chega mais Tu mostra como é que tu faz O ring é do bom, bom-bidi-bom-bidi-bidi-bom Chega mais, chega mais Eu vou mostrar como é que tu faz O ring é do bom, bom-bidi-bom-bidi-bidi-bom Todo mundo tá, todo mundo tá no clima tá Todo mundo tá, tudo fora, para e para Todo mundo tá, todo mundo tá no clima tá Vamos para o bum! Bum, bum! A galera se ajeita e bate Bum, bum, todo mundo tá no clima, tá? Bum, bum, barato não pode ficar, entro na roda tem que rebolhar Bum, bum, a galera se ativa e faz Bum, bum, todo mundo tá no clima, tá? Bum, bum, barato não pode ficar, entro na roda tem que rebolhar O mundo inteiro pode escondir, essa galera vai detonar Tem um clima pra se divertir, e tem que discutir o bom, vamos lá te ensinar Bum, bum, a galera se ativa e faz Bum, bum, todo mundo tá no clima, tá? Bum, bum, barato não pode ficar, entro na roda tem que rebolhar Bum, bum, a galera se ativa e faz Bum, bum, todo mundo tá no clima, tá? Bum, bum, barato não pode ficar, entro na roda tem que rebolhar Bum, 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 barato não pode ficar, entro na roda tem que rebolhar Bum, bum, chega mais, chega mais Bum, eu vou mostrar como é que faz Bum, o swing é do bom, bome de barato e barato Todo mundo tá, todo mundo tá no clima, tá? Todo mundo tá, se bora e bora e bora é Todo mundo tá, todo mundo tá no clima, tá? Todo mundo tá, todo mundo tá, todo mundo tá Vamos para o Bum, 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 a galera se ativa e faz Bum, Bum, todo mundo tá no clima, tá? Bum, Bum, barato não pode ficar, entro na roda tem que rebolhar Bum, Bum, a galera se ativa e faz Bum, Bum, todo mundo tá no clima, tá? Bum, Bum, barato não pode ficar, entro na roda tem que rebolhar O mundo inteiro pode explodir, essa galera vai detonar E tem o clima pra se divertir Vem curtir o bumbum, o balanço vai te ensinar Bum, Bum, a galera se ativa e faz Bum, Bum, todo mundo tá no clima Bum, Bum, barato não pode ficar, entro na roda Bum, Bum, a galera se ativa e faz Bum, Bum, todo mundo tá no clima, tá? Bum, Bum, barato não pode ficar, entro na roda tem que rebolhar Bum, Bum, a galera se ativa e faz Bum, Bum, todo mundo tá no clima, tá? Bum, Bum, barato não pode ficar, entro na roda tem que rebolhar Bum, Bum, babira não pode ficar, entro na roda tem que eu vou mostrar como é que se faz Bum, 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 barato não pode ficar, entro na roda tem que rebolhar Viva Bidibaldi, Viva Bidibaldi, Viva Bidibaldi